Fala pessoal, meu nome é Marcius e eu vou apresentar para vocês hoje o quinta roda da marca JECO que a Tutoriano Imports trouxe aqui para o Brasil. O modelo desse quinta roda é o North Point e a planta dele é o 340CKTS. Esse gigante tem mais de 11 metros de comprimento e um PBT maior do que 7 mil quilos. Vamos conhecer? Música Começando no primeiro bagageiro, a gente tem a cozinha externa. Nós temos esse fogareiro de chapa e aqui dentro um frigobar. Música Música Esse aqui é o sistema de engate desse trailer. Apesar dele também ser chamado de trailer, o engate dele não é o mesmo do tipo esfera que a gente sempre vê por aqui rodando no Brasil. Esse tipo de engate, ele se chama quinta roda e ele é próprio para veículos pesados. Aqui na frente desse quinta roda, a gente tem acesso às baterias do sistema elétrico e nós temos também espaço para bagageiro. Música Na lateral esquerda do quinta roda, a gente tem o acesso ao outro lado do bagageiro principal e aqui dentro, além de você ter o espaço para você armazenar os seus itens de viagem, você também tem um local para o galão de água potável e lá dentro a gente tem a bica para você ter acesso a essa água potável lá na cozinha. Essa parede que está para fora do quinta roda é o slide out do quarto de casal e o slide out da cozinha. Ou seja, é o sistema de expansão dos ambientes do quinta roda. E para finalizar pessoal, essa parte da lateral esquerda, a gente tem uma dock station. O que é a dock station? É todo o seu comando do sistema hidráulico e também o acesso ao comando das sapatas de nivelamento do seu quinta roda. Alguns detalhes aqui da parte externa é esse slide out, que aqui a gente tem a sala do quinta roda. E a gente tem um toldo elétrico, através do funcionamento de um botão você abre e fecha esse toldo. Com iluminação, um toldo no slide e um toldo na outra parte da lateral inteira desse quinta roda. Logo aqui na entrada, a gente tem todo o painel de comando da casa. Aqui a gente consegue controlar várias opções desse quinta roda. Desde a iluminação até o ar-condicionado, sapatas hidráulicas e também o slide out. Essa daqui é a tela principal, então a gente tem a temperatura do ar-condicionado. E aqui é para a gente controlar as luzes da casa. A gente pode desligar e ligar aqui. A segunda opção são as informações dos tanques de água. Temos outras opções aqui das sapatas hidráulicas. Climatização. Iluminação da casa inteira. Então aqui você pode separar os ambientes que você quer ligar ou desligar as luzes. Aqui é um opcional de pressão dos pneus. E o level da bateria. Logo aqui na entrada, a gente tem essa mesa com duas cadeiras. Só que é uma mesa extensível. Então você aumenta o tamanho dela. E lá no bagageiro desse quinta roda, nós temos outras duas cadeiras. Então vira uma mesa para quatro pessoas. Logo aqui ao lado da mesa, a gente tem um carregador de celular sem fio. Isso daqui é uma torre de tomadas que fica embutida. Com entradas AC e 12 volts. Logo depois da mesa e das cadeiras, a gente tem essa poltrona de cinema. É até humilde você falar poltrona de cinema, porque uma poltrona de cinema ia parecer mais uma cadeira de escritório perto disso daqui. A gente tem um descansa-braço com dois porta-copos. Aqui nós temos tomadas 110 e 12 volts. E aqui a gente tem, olha que legal, sistema de iluminação. E olha o que ela vira. Dá até para dormir aqui. E ainda não acabou, pessoal. Porque o que era bom pode ficar melhor. Você vem aqui para recolher a cadeira, mas ainda a gente tem aqui, olha, um massageador. Aqui nas costas. E essa cadeira, essa poltrona, ela também esquenta. Olha aqui o painelzinho dela. Ainda na sala, nós temos um ventilador de teto, armários suspensos, um sofá-cama com armários laterais. Dos dois lados. Esse sofá-cama aqui acomoda duas pessoas. E nesse quinta roda, nós temos o quarto de casal para mais duas pessoas. Ou seja, acomodação total para quatro pessoas. Na parte de multimídia dessa sala, a gente tem aqui embaixo uma lareira. Essa lareira pessoal, ela funciona também com sistema de aquecimento. Nós temos aqui um som da JBL, uma multimídia da JBL. E aqui em cima, olha só. Uma televisão embutida. Um detalhe interessante é que aqui a gente tem um comando remoto. Esse comando aqui está espalhado em vários lugares do quinta roda. E aqui a gente controla o sistema de iluminação. Inclusive, é para o dimmer. Toda essa sala ampla, pessoal, é porque a gente tem dois slide-outs aqui. O primeiro slide-out é esse quadro branco que vocês estão vendo aqui. Que você recolhe as duas poltronas, a cadeira e as mesas. E do meu lado esquerdo é esse quadro aqui da cozinha. Quando você está viajando com o seu quinta roda, você recolhe. E quando você para para usar, você estende. A gente tem ainda um outro slide-out lá no quarto, que é na cama. Ou seja, a cama, ela também recolhe para dentro do quinta roda. E quando você para, você abre o sistema do slide-out. Agora vamos conhecer a cozinha desse trailer. A gente tem uma cozinha integrada com a sala. Para começar, essa bancada americana com uma bancada retrátil. Uma cuba gigantesca com uma torneira americana. E aqui fica a água potável e o galão fica lá embaixo no bagageiro. Aqui na cozinha, a gente tem uma dispensa gigante com iluminação interna. Aqui embaixo desse imóvel, nós temos gavetas bem profundas. O interessante é que essas gavetas, elas têm um sistema de amortecimento na corrediça. O sistema slow motion. Ainda aqui embaixo, nós temos dois super gavetões. Uma bancada. Dois armários suspeitos. E olha esse armário aqui com o porta-tempera. Esse super micro-ondas aqui em Assinox, ele também é um forno tipo grill. E para quem quer estocar um monte de comida, olha o tamanho dessa geladeira de quatro portas. Aqui em cima, nós temos a parte da geladeira. E aqui embaixo, nós temos o freezer com sistema de fazer gelo. E na última parte da cozinha, aqui parece uma cozinha normal. Mas pessoal, a gente tem esse fogão gigante e é uma cozinha Transformers. Olha isso. Um armário enorme aqui em cima. Um exaustor. E para terminar de montar o robôzinho, uma bancada extra. Para a gente encerrar a área da cozinha e da sala, a gente tem nesse quinta roda inteiro, um ambiente climatizado com ar-condicionado no teto. A gente tem uma clarabóia com exaustão e ventilação lá em cima. E todo o chão dele tem um sistema de calefação. Ou seja, o ar frio do ar-condicionado desce e o ar quente do sistema de calefação, que as saídas estão no chão, sobem. Antes da gente ir lá para cima, pessoal, eu quero mostrar uma coisa para você que é preguiçoso assim como eu. Você vai adorar esse sistema da JECO. Além desse sistema, que você comanda tudo, nesse computador de bordo aqui, você tem um sistema por voz, como se fosse uma Alexa. Você dá o comando e ele obedece a esse comando. Eu vou fazer um teste agora para vocês aqui, uma amostra do sistema de iluminação. Primeiro você fala JECO. Ele acende aqui em cima e você fala o sistema. All Lights. Que é o comando para você apagar todas as luzes. All Lights. E ele volta a acender as luzes. Você pode ligar e desligar as luzes. Você tem outros tipos de iluminação e também ligar e desligar o aparelho de ar-condicionado. Indo para o nosso segundo andar, a gente tem aqui embaixo da escada uma sapateira. E olha que legal esse sistema de aspirador de pó. Você vem com a vassoura e joga tudo aqui. Logo aqui à esquerda, a gente tem um banheiro que faz jus ao tamanho desse trailer. Olha que enorme esse banheiro. À minha esquerda, a gente tem uma cuba de sobrepor e diversos nichos, armários e gavetas. A gente tem aqui ainda tomadas, sistema de calefação. Aqui fica o vaso sanitário com mais tomadas, um espelho gigante com iluminação. Na minha direita, a gente tem vários nichos para guardar toalhas e equipamentos de banheiro. E olha o tamanho desse box com esse banquinho para você sentar. Agora eu estou aqui na suíte master desse quinta roda. Olha o tamanho dessa cama aqui. Na frente da cama, a gente tem um aparelho de TV e algumas gavetas. e também um armário super legal que vem do tampo dessas gavetas. Lembra daquele comando que eu falei para vocês lá na sala? Aqui no quarto a gente tem também. A gente tem um comando aqui na parede e um outro comando ao lado da cama. E para fechar com chave de ouro, esse closet gigante gigante que você literalmente entra dentro dele. A gente tem aqui um sistema exclusivo de iluminação com sensor de movimento e ainda preparação para a máquina de lavar. lembrando que aqui a cama ela está avançada para a parte de fora do quinta roda ou seja, o slide out está aberto. Então você tem muito mais espaço e conforto nesse ambiente. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver dúvida ou precisar de qualquer outra informação pode entrar em contato com uma de nossas revendas. E quem gostou do vídeo dá um like, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.